Salve família, hoje eu tô aqui com o Daniel Jax, vulgo vegano diabético, o cara das frutas, que come mais fruta do que eu e hoje eu vou fazer uma entrevista com ele, já é? Então roda a vinheta aí pra nós. Aí agora rodou a vinheta e agora... Rodou a vinhetinha. Satisfação demais, mano. Dois anos aí que a gente demorou pra se conhecer. Vou pedir pra você se apresentar aí, falar com a galera aí seu nome, idade e tudo mais, já é? Justo. Primeiramente, gratidão demais pelo convite. Eu sou o Daniel Jax, eu tenho 24 anos, tem dois anos aí que eu sou vegano e três anos que eu tenho diabetes. Três anos de diabetes, pô. Três anos já. A primeira coisa que eu queria perguntar pra você, pra você falar pra galera, é como que foi o processo que você ficou diabético no caso, né? Conta aí a parafernália toda que você fez aí na... Então, foi uma loucura, foi uma doideira. Tudo começou antes do processo da diabetes, porque dois meses antes de eu receber o diagnóstico, eu tive apêndice, né? Aí eu tirei o apêndice. E nisso, umas duas semanas depois desse processo da apêndice, eu comecei a perder muito peso, assim, muito rápido. Tipo, cada semana que passava eu perdia meio quilo. E eu preocupado, né? Porque eu comendo muito, comecei a treinar, pesar mais na musculação com o objetivo de tentar reverter aquilo ali. E parece que eu tava só perdendo mais, secando, ficando igual uma uva passa, sabe? Aquela aspecto de seco mesmo, assim, tipo... Desidratado a nível muscular, sabe? E eu perdendo peso e achando que isso tinha a ver com a cirurgia que eu fiz, do apêndice, né? E no médico, o médico falando que isso não tem nada a ver. Até que chegou um momento que eu comecei a ficar muito fraco, tipo, muito fraco mesmo. E no trampo eu ralava numa livraria, né? Ralei lá três anos. E nisso eu tinha que carregar peso direto, pegar uma caixa de livros e levar de um lado pro outro. E nesse processo teve uma hora que eu peguei uma caixa, assim, na tarde. E falei, não consigo carregar essa caixa. Uma caixa, normal. Do nada, não aguento. Tipo assim, oito quilos de livros, fraga. Uma caixa leve. Falei, não consigo, velho, não dá. Eu cheguei pra minha chefe e falei, ô, velho. Tô passando mal. Não tem condições de eu continuar aqui hoje, fraga, vou pro hospital. Seu chefe falou assim, não, você tá com alguma coisa de errado aí. Sim, magraço, branco, pálido, a bochecha até pra dentro, assim, de magra. Uva passa mesmo? Uva passa. Aí, ó, ela falou, não, vai pro hospital, tá tudo certo, fui pro hospital. Cheguei no hospital, me medindo tudo. Teve uma vez que eu vi você falando um bagulho também, que você falou assim, que você foi sair do carro uma vez, você não tinha que pegar a sua perna e puxar, que não tava nem sentindo a perna. Foi esse mesmo dia. Esse dia, aconteceu de manhã, na tarde aconteceu isso. Esse mesmo dia também, eu tinha feito essa tatuagem aqui no braço, na véspera, né? E meu braço tava dormente. Eu já tinha escutado uma relação de dormência com sintomas de diabetes não tratada, né? Pode crer. Dormente sem extremidades, né? Mão, pé, e etc. Aí eu pensei, ó, o hospital tem diabetes. Aí rolou isso de tarde, eu fui pro hospital. No hospital, no que eu cheguei lá, me mediram tudo. Me mediram vários exames de bactéria, de vírus, me mediram meu colesterol. Menos a coisa mais simples do mundo, que era furar a ponta do meu dedo e medir a minha glicose. Te usaram tudo pra depois? Dava pra ter medido isso na recepção. Tipo assim, antes de eu passar pela triagem, eles podiam ter medido minha pressão e minha glicemia. E a glicemia. De cara, isso aí é basal, assim. Devia ser um tratamento padrão. Todo mundo que chega no hospital devia fazer essas duas coisas de cara. Mas enfim, isso é uma crítica minha também. É o bagulho. Aí é isso, né? Fiquei lá, me mediram tudo nessa noite. Menos a minha glicose. O cara falou, você provavelmente tá com um vírus que a gente não conseguiu identificar aqui e me mandou de volta pra casa. No outro dia de manhã, exatamente a mesma coisa. Fui entrar no carro, eu não tinha força pra fazer esse movimento. Tive que pegar a minha perna. Aí mesma coisa, exatamente igual. Aí de novo você passou, vai, tô com diabetes. Deu três horas da tarde, igualzinho no dia anterior. Deu três horas da tarde, fui pegar a caixa e não conseguiu. Deixaram o dia anterior ainda sem medir sua glicemia. Você ficou mais um dia ainda. Sem o diagnóstico. E isso, tipo assim, no limite ali da vida ou morte já, né? Eu que não sabia, mas eu já tinha uns 30 dias que eu provavelmente tava com diabetes. O pessoal nem te convidou pra jantar primeiro. Não, é tipo assim. Meu Deus do céu. Desse jeito. Ah, isso. No mesmo dia, no dia seguinte, eu fui no mesmo hospital ainda. Eu queria sofrer, né? Eu dei murro em ponta de faca. Voltei no mesmo hospital. Cheguei lá, fui atendido. Não fizeram a glicemia de novo, né? Não. Ah, eu esqueci de falar isso também. Eu cheguei lá, tava muito fraco, assim. Eu falei, ah, isso é falta de comida. Comprei um suco de laranja. Desse de máquina, adoçado. Bebi. Mano, suadeira. Suadeira, assim, escorrendo. E eu, branco, passando mal. Falei, que isso? Nem um suco de laranja. Tão fazendo bem. Tipo assim, eu vou parar de comer, oi. Aí, beleza. Entrei lá pra dentro. Eu, extremamente branco, suando. O médico achou que tava desidratado também, né? Tava usando de soro. Me botou no soro. E nada de medir a glicemia, né? Não. Primeiramente, ele me botou no soro com glicose. Na veia, direto. Tipo assim, açúcar na veia. Sem medir minha glicemia. Isso eu passei muito mal. Juquei até. Fui no banheiro, vomitei. Aí, eu voltei pro médico, né? No retorno da farmácia. Que, no caso, foi trágica. Foi, tipo, mais açúcar no meu sangue. E eu vomitar. Entrei e falei, mano, tipo assim. Eu tô com diabetes. Por que você não mede a minha glicemia aí, né? É uma coisa extremamente básica. Vou ensinar vocês como é que trata um paciente. Em 15 segundos, ele tirou um trem lá. Mediu. Olhou pra mim, assim. Olhou pro trem. Olhou pra mim. É. Com essa cara mesmo de assustado? Exatamente desse jeito. Quanto que tava a glicemia? Mano, isso aí, ele tomando notas lá. Vou chamar a internação. Eu falei, que internação, mano? Me fala. O que que tá acontecendo aqui? Tem informações. Essas informações tava 757. Tá. Tipo assim. 757, velho. O normal, assim, né? Tipo assim, que deveria ser em uma pessoa... Mano, eu já vi pessoas, tipo assim, 230, pá. Não sei o que. Aquelas 700. 700. Isso porque, somado com eu não tá produzindo ali mais a insulina, né? Eu já tinha consumido muito glicose ali, sem fibras, né? Do suco. E ainda me tacaram glicose, tipo assim, direto na corrente sanguínea. Aí, por isso que bateu nesse número tão alto, né? Aí, de cara, já fui internado. Eu já falei com ele. Não, onde que é? Me fala que eu vou pra sala de internação. Chego lá e falo, não, mano, você vai na maca. Tipo assim, você não sai desse consultório em pé. Eu falei, que isso, mano? Tô mal mesmo. É, eu tô na baixa. Aí, assim, fiquei 48 horas no CTI. Daquele jeito, totalmente ligado em mim, me medindo o tempo inteiro a minha glicemia e a minha pressão e batimento cardíaco, frequência cardíaca e tudo mais. Potássio, várias coisas suplementando na aveia, que eu tava com deficiência e não sabia, porque provavelmente não tava nem absorvendo as coisas, né? Meu intestino devia estar absorvendo os alimentos, porque eu não tinha insulina ali, a gente devia estar no processo inflamatório também. E 48 horas de CTI, todo entubado ali, aquela coisa, pra ir no banheiro, tem que arrastar junto as máquinas que eu tô ligado. Mais cinco dias no quarto. Aquele estresse de hospital, mó bosta. A única coisa que você quer é sair, ir pra sua casa. Mas aí, eles estavam te aplicando insulina e tal, depois que eles te descobriram? Sim. Aí, o que que pega? É extremamente difícil. Eu sou um pessoal que já tava no curso de biologia, já tinha uns seis períodos que eu tava no curso de biologia, sempre me interessei pela área de saúde. Muito antes disso, já fazia musculação, já conhecia um pouco de alimentação, dosagem de porções de alimento, né? Pra saber quanto que tem de carboidrato, de proteína, de gordura e de calorias. Já tinha esse conhecimento básico, assim, intuitivo. E mesmo assim, foi extremamente difícil no início do tratamento. Porque é muita variável que a gente não sabe como controlar. Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Tipo, quais foram as dificuldades que você teve no início, depois de descobrir que você tinha setecentos lá de glicemia? Sim. Tá louco, meu. Aí a dificuldade inicial, primeiro, é lidar com o hospital, que eu odeio. Odeio ir pro hospital, especialmente quando você tem que ficar lá horas, ou nesse caso, uma semana, né? Duas, dois dias de CTI. Eu não dormi no CTI. Tipo, eu não consigo dormir assim, completamente entubado, numa cama, num quarto branco, botando a mangueira e agulha. Não, não consigo. Cheiro ruim também, né? Sim. Porque o hospital tem um cheiro estranho, né? Um cheiro estranho. A dificuldade inicial, com certeza, foi essa, assim. O momento da descoberta, por conta de estar no hospital, nem tanto pelos sintomas. O sintoma já tava... Já tinha um mês que eu tava passando mal, já tava meio que acostumado. Já tava quase acostumando, né? Já aceitou o sintoma. Sim. Aí, de cara, a segunda dificuldade foi essa, a quantidade de informação. É muita coisa, gente. Vou até pegar o kitzinho pra mostrar. Boa, boa. Mas tem insulina, são duas, né? Uma que eu uso que dura o dia inteiro, mantém minha glicemia em jejum estável. E outra que eu uso antes das alimentações e depois também, caso ela suba demais da meta, né? Caso eu tenha aplicado menos insulina. Aí, além disso, tem dessas duas insulinas, né? Pra cada uma delas, tem vários tipos, tá, gente? Pra lenta, tem vários tipos de lenta. E pra rápida, tem vários tipos de rápida também. Elas têm pequenas diferenças, assim, na ação. Isso aqui é coisa que eu não entendo nada. É bizarro. Aí, o glicosímetro, né? É o aparelhinho. Você fura o dedo e mede. Tem uns, sei lá, uns 20 tipos no mercado. E ele só te fala. Você tem que comprar um glicosímetro, como eu disse a você mesmo. Só te falaram isso? Não te falaram mais nada? Não te fala qual que o SUS vai te entregar. Não te fala nada. Era mais fácil eles terem falado assim, Google. É, vai pra casa e pesquisa a internet. Como ser uma pessoa com diabetes com... Tipo isso. Eu lembro certinho. Eu saí e fui direto pra farmácia, né? Saí do hospital da internação depois de sete dias. Fumei um cigarro, porque eu era tabagista. E eu precisava fumar um cigarro. Eles não me deixaram fumar um cigarro no hospital. A primeira coisa que você quer saber, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu não vou nem comprar glicosímetro, nada. Eu vou fumar um cigarro primeiro, porque vocês me encheram o saco dentro do hospital. O cigarro. Saí e fumei um cigarro. Aí, fui pra farmácia. Eu peguei o papel, assim, com as coisas que eu tinha que comprar. E eu fiquei, fudeu. Entreguei na mão do farmácia. Eu te falei, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não entendo nada que tá escrito nesse papel. Tipo assim, eu não sei, velho. Eu não sei. O tiozinho da farmácia... Deixa que eu vou te dar uma moral aqui. Sim. Porque ele deve ter... O tiozinho da farmácia, ele deve ter pegado mais pessoas com casos parecidos, assim, né? Que não sabe de nada. Chega ali mais perdido que azeitona na boca de banca. Total, total. Eu... No hospital, hora nenhuma, eles chegaram e falaram... Olha, isso daqui é a insulina. Você vai usar dessa forma. Toma aqui. Aplica você uma vez, que você já vê como é que você aplica, né? Não falar isso, hora nenhuma. No último dia... O que você não aprendeu em sete dias, você aprendeu em cinco minutos. Sim, velho. Tipo assim, no último dia, eu virei pro cara que tava... Eu acho que era um... Um enfermeiro, né? No hospital. Que tava me auxiliando ali. E falei com ele, velho, deixa eu aplicar. Porque, tipo assim, eu que vou aplicar, fraga. Daqui pra frente, é eu e eu. É eu e eu. Eu preciso saber. Eu preciso ter esse conhecimento. Quanto antes eu souber, melhor. Uma pausa para o trem passar e a gente continua com a entrevista. Vamos lá, então. Voltando aqui do mano farmacêutico lá. Quando o som atrapalhou, o farmacêutico que te ajudou mais do que o... Então, mais do que todo mundo no hospital. Os enfermeiros no hospital, eles já eram muito melhores que os médicos nesse sentido. De me passar informação, de me auxiliar, de ficar ali e ajudar. Agora, esse cara especificamente, ele me ajudou mais que todo mundo se somar. Ele sentou comigo, literalmente, puxou um banco pra mim e falou assim. Vou te ajudar. Me explicou tudo. Falou isso daqui, nós temos esse, esse, esse. Os que saem mais é esse, esse. Esse, esse funciona desse jeito. De tudo. Você falou com ele, se eu soubesse, eu tinha vindo pra cá primeiro. Por que que eu me internaram? Eu podia ter só passado aqui na minha casa. Mano, me ajudou completamente, assim. Me explicou cada um como que seria o uso. Falou, tipo assim, se você precisar, você pode vir aqui que eu te ajudo. Se alguma coisa der problema, você vem aqui e a gente troca, você não adaptar com algum, né? Porque era a primeira vez que eu tava tendo contato. O cara virou seu brother mesmo, né? Mano, falei só força. Voltei lá mil vezes depois, fazia questão de nele, lógico. Aí, velho, nossa, essa foi a segunda dificuldade que, assim, foi muito facilitada por esse cara especificamente. Salvou. Sim, nossa, muito. Uma terceira coisa, assim, que foi muito impactante e que é até hoje de dificuldade, assim, no tratamento, é a hipoglicemia. É muito ruim. É extremamente ruim. Parece que você vai morrer. Você sente a sensação de morte iminente, assim. E uma suadeira braba também, uma tontura, assim, uma confusão mental, sabe? Dificuldade de interpretar as coisas. E a sensação de desespero, assim, de ansiedade sem motivo nenhum aparente. Boa fé. Isso no início eu tinha muito, porque a médica que me atendia também no início, ela me receitou um tratamento que eu usava doses fixas. Vamos supor, café da manhã eu tinha que tomar cinco unidades de insulina. Independente do que eu comesse. Isso não faz nenhum sentido. Porque se eu for comer uma melancia, eu vou aplicar uma quantidade de insulina. Se eu for comer uma fatia de melancia, eu vou aplicar outra quantidade de insulina. E isso você aprendeu no autoconhecimento mesmo ou você foi pesquisa as outras coisas? Então, principalmente contato com a comunidade diabética no Instagram. Ah, pode crer. Eu aprendi mais de diabetes no Instagram do que na faculdade, no... sabe? Nos seus parceiros, o farmacêutico e o Instagram, então... Exatamente. Minhas principais fontes de informação, assim, de tratamento na prática. Porque uma coisa é você conhecer a teoria, o que que levou aquilo ali, né? Como tratar, quais medicamentos são usados. Outra coisa é você saber de fato o dia a dia ali como que é, né? Isso é só quem que vive a doença. Pode crer. Ou quem conhece muito de perto, né? Alguns endocrinologistas, tipo assim, tem algum parente que tem a condição e eles vão saber como que é. Mas essa questão da hipoglicemia no início era muito marcante por causa disso. Vamos supor, eu ia almoçar e eu tinha que aplicar 8 unidades de insulina, que era uma dose fixa, que ela não me explicou o motivo, não me explicou nada. Aí eu comia só um pouco e fazia hipoglicemia depois. Era, tipo, rotineira, assim, a hipoglicemia já. E é uma coisa que ela é extremamente prejudicial a curto prazo, a respeito da sensação que você sente, né? Mas ela é péssima também no sentido do médio e longo prazo, no sentido do dano neurológico mesmo que ela pode proporcionar, sabe? Especialmente dano do trato fino da mão e dos pés mesmo, que é o que eu tava falando mais cedo. Sabe? Que ela compromete no sentido da neuropatia mesmo, periférica. Então, assim, além de ser péssima a sensação, aquilo ali cumulativo, né, cronicamente, pode se tornar um problema maior. Então, assim, certamente, de cara, o maior problema foi hipoglicemia e até hoje é mesmo. Nossa, que bucha, hein, mano? Nossa, é péssimo. Aí entra até ok, você não sente muito sintoma. Às vezes eu fico estressado, fico com raiva quando sobe muita glicemia. Mas nada, assim, horroroso igual... Nada que um saco de boxe bem socado não dispersa essa raiva aí. Meio litro de insulina. Tá louco, assim. Mano, aí vem o seguinte, né, a próxima pergunta que eu queria fazer também é atrelada a isso, né, sobre o veganismo. Então, eu queria saber do porquê que você decidiu virar vegano. Se foi por conta de você ter ficado diabetes, você já tinha um interesse antes, ou foi um conjunto de fatores que foram se unindo na sua vida? Então, nossa, eu tava conversando isso mais cedo até. Eu, na verdade, não tinha a ver com a diabetes, nem tinha muito a ver com os animais também, que atualmente é a coisa que mais me motiva, assim, a me manter no movimento. Tinha a ver com você mesmo, né? Então, não, de cara, era uma questão ambiental pra mim. Eu tava na praia, tava no Espírito Santo, e tinha muito lixo, tipo, bizarramente muito lixo, de um jeito que tava desconfortável dar o rolê. Aí meu rolê era ir pra praia com sacola e catar tudo o lixo que eu podia. Mano, eu consegui blusa, boné, nesse rolê, sabe? Porque eu achava que a galera esquecia na praia, ou então enterrava ali na areia, sei lá, e ficava. Já pensou alguém de longe, eles pegavam lá, que ladrãozinho. Tante coisa, me saí com sacolas. O povo devia achar que era de coisa, mas é de lixo. Mas sempre achava também uma pulseira, um relógio, alguma coisa assim, né? E esse impacto ambiental, assim, de cara, fiquei muito chocado com aquilo. Tinha muito tempo pra ir na praia, fui, fiquei triste, acabei coletando lixo ali pra caramba. E aquilo me pesava muito a minha mente, eu refleti demais sobre aquilo ali que eu tava vendo, né? E o tanto que a gente tava impactando o meio ambiente. Isso foi, tipo assim, eu viajei dia 29 de dezembro de 2019, voltei dia 3 de janeiro de 2020. Né? Logo antes da pandemia. Só coletando lixo. É, não, foi 7 dias coletando lixo. Triste, triste. Eu na praia, triste, velho. Tipo assim, qual que é o sentido? Eu triste pensando, velho, o que eu não tô fazendo? Porque a praia tá suja pra caramba. A água suja, o cheiro até da água suja, sabe? Eu ficava com noja de entrar na água, tipo assim. E isso ficou me pesando muito, eu refleti muito sobre isso. Aí no dia 3, eu voltando, mano, eu não sabia nada de veganismo. Tipo assim, eu comia arroz, carne, banana, batata. E o resto era ultra processado. Era pizza, biscoito, refrigerante, sabe? Lasanha, coxinha. É, isso era a minha rotina, tipo assim, minha base. Provavelmente um tanto de deficiência nutricional, mas nunca media também e não sabia. como que tava, né? Nesse dia, nesse dia 3 de janeiro de 2020, foi a última vez. Eu tava no restaurante, meus pais voltando dessa viagem, parei, comi um bife e, velho, tinha um gosto de último. De último bife. De último bife. Gosto de último bife? De último, tipo assim, minha última experiência. Não, esse aqui tá com gosto de dia, não sei quanto, de janeiro de 2020? Vai ser o último. Nunca mais vou comer carne, porque o próximo gosto vai ter um gosto dia 21 de janeiro. Assim, gosto de data. Exato. E foi o último mesmo. Tipo assim, nunca mais, velho. Não comi nem por acidente carne, assim. Mas aí você ficou só vegetariano, então, depois você parou com a carne. Ou você já entrou direto no veganismo? Não, não. Eu fiquei uns 45 dias, dois meses, assim, consumindo ainda leite e ovos. Principalmente queijo, na verdade. É, caralho, 45 dias. Eu fiquei um ano comendo ovo e queijo pra entrar pro veganismo, né? Que vergonha pra mim. Não, é isso. Cada um dos seus processos, né? Você tava na direção. Eu achei que você ia falar cada um com seus problemas. Nesse caso, dos animais, né? Exato. Mas foi bem rápido, assim. Foi 45 dias, porque logo que essa questão ambiental me impactou, eu comecei a pesquisar sobre formas de melhorar, eu achei o veganismo de cara. E no que eu achei o veganismo, eu achei os documentários que vão mostrar a realidade da indústria da carne e do leite. E no que eu vi eles, tipo assim, simplesmente se tornou repulsivo. O documentário me chocou também quando eu vi todos, até hoje, né? Mesmo sendo vegano, ainda choca até mais ainda, né? Eu assisti há pouco tempo o Domínio e me chocou num nível que eu comecei a fazer adesivos e colar pela cidade, tipo assim, assista o Domínio. E o QR Code, que a pessoa bate lá e ela vai pro Domínio pra ela ver, sabe? E assim, se 10 mil pessoas verem e uma assistir, já fez a minha, sabe? Uma pessoa conseguiu ter acesso àquela informação, porque aquilo me chocou de um jeito cabuloso. Mesmo já tendo dois anos que eu tô refletindo e vivendo coisas nesse sentido, né? Aí no que eu tive contato de cara com esses documentários ali, o fator animal já ficou muito forte pra mim, sabe? Eu ainda nem sabia. Já tinha preocupação com o meio ambiente por causa da história da praia e tal, aí depois veio os documentários. Sim. E foi só fortalecendo a ideia da filosofia de vida do veganismo na sua vida. Total, total. Mas essa questão ambiental, essa questão animal, perdão, ela se tornou tão forte que eu até fiquei cego, assim, pras outros fatores que o veganismo beneficiava, o ser humano e o planeta Terra por um tempo. Fiquei focado demais no animal, assim, porque aquilo me chocou muito. E me choca muito ainda. É pesado, né? Não, eu fui ver Dominion, eu já tinha visto todos, Terráqueos, A Carne é Fraca, todos. Call Spiracy, Spiracy. Aí eu fui ver, eu fui ver jantando, porque eu falei, ah, tô calejado já, né? Conheço esse tipo de conteúdo. Mano, dei duas garrafadas, larguei o prato. Já falei, nossa, sem condição nenhuma de eu conseguir comer alguma coisa. Só continuo assistindo mesmo. Assistindo triste, triste. Cada cena que passa, você vai pesando mais a onda, é bem ruim. Enfim, aí depois, isso, tipo assim, tudo em janeiro eu parei, em fevereiro rolou esse processo aí de parar com os derivados. Em março, um humano, que é o Lucas, que ele é um nutricionista daqui de BH, tá lá em Portugal agora, vegano, há seis anos, ele mandou mensagem e falou, oi, vi que você tá interessado em uma alimentação vegetal integral, porque eu tinha começado a achar isso, né? Esse tipo de conteúdo na internet, e me interessar. E me indicou um livro, que é o Mestre em Diabetes, e algumas páginas do Instagram, alguns links do YouTube também, que vão falar sobre alimentação vegetal integral para o tratamento da diabetes. Aí sim que virou pra mim a questão, sabe? A princípio foi mais uma questão ambiental, depois se tornou uma questão puramente animal, que eu fiquei, como eu disse, até meio cego por conta disso. Aí entrou esse terceiro tripé, esse terceiro fator do tripé aí, que seria a saúde mesmo, humana, né? O quanto que a saúde humana pode ser beneficiada pela alimentação vegetal integral. Como você descobriu o crudivorismo e o frugivorismo, e como isso também te favoreceu na parte do diabetes, né? Porque, por exemplo, nos meus vídeos no TikTok, eu sempre falo de referência, eu falo, véi, segue lá, meu mano vegano diabético e tal, porque ele reduziu o consumo de insulina comendo mais frutas, e a galera sempre fala assim, ah, fruta da diabetes, cuidado você comer fruta demais, que faz mal pro fígado, faz mal pra isso, faz... Eu falo, véi, eu tô nem aí pro que vocês estão falando, porque eu tô comendo fruta abessa, e eu tô me sentindo cada vez melhor, então eu tô nem aí pro que vocês estão falando. Então fala mais aí como é que foi pra você descobrir crudivorismo, frugivorismo, como que é pra você comer bastante fruta, o tanto que reduziu a insulina pra você. Então, foi um choque assim, eu acho que pra todo mundo, né? A gente tem contato com o crudivorismo e a gente fala, que isso? Mais choque do que o documentário? Não, o documentário é mais chocante, recomendo aí, inclusive, é sempre bom, né? Vejam o domínio, tem no YouTube, mas é chocante, você vê, você fala, não, esse povo não tem como. Você comer fruta, salada, tomar um suco de manhã, tá, é isso? Não dá, né? Não dá, falta alguma coisa, vai ficar fraco. Sim. Aí, eu descobri também que os autores do livro que eu falei, Mércio em Diabetes, um deles é crude até hoje, tem 17 anos, inclusive o Coraça, de cara eu conheci o Coraça também, ele foi a pessoa que eu vi e falei, esse cara é doido, não é possível que ele come só fruta. E tem um vídeo lá, né? Gravamos uma live, ficou bem massa. E eu descobri que os autores do livro, um deles, o Coraça conheceu o crudivorismo via ele, que é o Rob. Mas quando o Coraça quis reverter o Diabetes também, aí que ele conheceu esse cara, ou foi quando ele já tinha revertido? Não, isso há 18, 17 anos atrás mesmo. Ah, pode crer. Porque o Coraça era um jovem, era um adolescente. Jogava Counter Strike na lan house. Exatamente. Aí, esse cara, o Rob, ele é crude, né? Há 17 anos e tem diabetes tipo 1 desde que ele nasceu, tipo, desde 4 meses que ele nasceu, ele tem diabetes tipo 1. E ele tá no crude há 17 anos. E eu comecei a ver os vídeos dele e ele transmitia uma clareza mental muito grande nas ideias dele, sabe? Ele conseguia expressar o que ele queria ali. Falava bem também, né? Totalmente. E ele é da saúde pública, né? Ele tá fazendo mestrado agora, tá formando. E ele conseguia passar muito claramente ali a ideia dele, mesmo sendo uma ideia totalmente estuante do que se fala sobre o tratamento da diabetes, né? E eu achei isso muito doido já, a forma como ele tava vivendo a vida ali. Parecia uma pessoa saudável, se exercitando, dormindo cedo, jejuando também, nunca tinha visto uma pessoa com diabetes jejuando mais que, sei lá, 12 horas. E o Cyrus também, que ele tem 3 doenças crônicas, ele não tem só diabetes, ele tem tireoide de Hashimoto também. E tem alopecia, né? Aquela que cai todos os cabelos do corpo. Aí, e ele é atleta de crossfit, assim, um cara grandão, shape totalmente atlético, eu fiquei, véi... E come fruta abessa. Ele ficou 10 anos no Crude, e agora ele come bem parecido comigo, assim. Ele come 3 refeições, eu como bem parecido com ele, né? Boa! Eu que segui ele, você que seguiu, Andrão, aí. Mas o cara é seu fã. Sim. Que me deram. Tipo, 3 refeições, assim, de fruta ou salada, e um cozido no final do dia. Ah, pode crer. Ele come esse padrão. Aí eu conheci via esses dois, assim, o Coraça, o Crude Vorismo, e os dois que escreveram esse livro. Porque o livro, ele não fala só do Crude, ele vai falar de cozido também, vai focar em vegetais integrais, né? Mas vai falar também de cereais leguminosas, oleaginosas, coisas que não são tão comidas no Crude, né? Tubérculos. Agora, apesar deles falarem dos cozidos no livro, eles viveram, assim, mais de décadas no Crude, pro tratamento da diabetes. Aí foi aí que eu conheci. Você tá no Frugio e Crude há quanto tempo? Então, eu não tô estritamente mais, né? Talvez se a gente for pensar naquela definição que fala de mais de 80%. É 75% ou 80% ou cru, né? Aí posso considerar assim que eu tô. Porque geralmente eu fico nessa proporção, hein? Um 75% pelo menos cru. Eu comecei, depois que eu tive esse choque inicial de falar, esse povo é muito doido, eu falei, véi, vou testar esse trem, né? Parece leve, tava muito calor. O calor, ele me direciona pro cru sempre. Porque frutas, sucos, não promovem aquele calor corporal que a gente precisa deitar e descansar depois de comer. Pelo contrário, refresca, né? Refresca. Se eu tomo um suco de melancia num dia frio de manhã, eu fico com frio, meu corpo gela, assim. Eu preciso fazer alguma coisa até pra me esquentar. Isso é muito doido. E perceber essas coisas, essas sensações depois de comer, foi muito também do que me direcionou pro cru, assim. Mais do que ler, do que ver experiências dos outros, sabe? A sensação quando eu consumia muita fruta. Que é uma coisa de doido, assim, né? Eu tava acostumado a comer uma porção grande de comida e falecer depois. Precisar dormir, véi. Deitar no sofá e falar... Então, tomar meio de café e ficar ansioso. Tipo assim, não é vantagem. Querendo corrigir uma coisa e acabando piorando a parada, né? Piorando a digestão também por causa disso e tudo mais. Eu bati um bolzão de fruta ali com meio quilo de banana, um quilo de mamão, uns três mangas. Vinte minutos sentado ali, eu conseguia correr uma maratona se fosse preciso, sabe? Exatamente. Você acha que você vai ficar pesado, você fala assim, caraca, você vai me pesar. Aí, conforme você só acha, vai passando uns minutinhos, você fala, caraca, essa comida tá tão leve. Parece que ela tá te abraçando, né? Parece que você se sente tão bem que você consegue fazer tudo que você precisa fazer. Essa é uma coisa bizarra também que você falou. Essa sensação de gratidão. Eu nunca tinha tido essa sensação dessa maneira tão legítima com a alimentação. Isso aconteceu naturalmente. Eu nem pensei, sabe? Eu nem, tipo, ah, eu vou mudar a minha forma de me alimentar. Simplesmente com eu ter mudado pra uma alimentação mais rica de fruta, isso se tornou natural, assim. Eu ia botar uma refeição pra eu comer e aquilo era um evento, sabe? E é até hoje. Pra mim também. Aquele momento ali, ó, acorda de manhã, toma um suco, o que é isso? Na metade do suco eu tô, tipo, só de força. Geral me pergunta, assim, qual que é a sua comida favorita, seu prato de comida favorita? Eu falo, véi, minha comida favorita é quando eu vou almoçar ou jantar que eu coloco um prato ali só com frutas e como só aquilo, véi. Pra mim não tem nada melhor, véi. Se eu vou comer, tipo, só banana e mamão... Nossa, é bom demais, véi. Melhores pratos. E a quantidade que você... Peraí, deixa a motoca passar aí. Salve, motoca! Obrigado pelo barulho. Cuts. Exatamente. E a quantidade de insulina que você reduziu depois que você começou a aumentar o consumo de frutas, saladas, vegetais, alimentos integrais, baixo em gordura, principalmente baixo em gordura saturada. Então, esse processo, quando eu resolvi testar o CRUDE assim, eu comecei com, sei lá, 24 horas consumindo só frutas e algumas saladas ali no final do dia, com abacate, com uma fonte de gordura. E foi tão bom que isso se tornou uma semana e essa semana foi tão boa também que se tornou três meses. E assim, sem eu pesquisar sobre suplementação, sem fazer nada na verdade, só fui gostando tanto daquilo ali que eu tava três meses já, quando pensa que não. E isso se tornou uma coisa muito explosiva, assim, em relação à minha prática de atividade física, clareza mental, sabe? Todas essas melhorias foram muito intensificadas, assim, muito rápido. E eu fiquei com essa vontade de quero mais, assim, sem esplendor. Tudo melhorando e cada vez só melhorando mais, então por quê, né? Não se mexe em time que tá ganhando, né? Exatamente. Eu nunca tinha nem ouvido falar que a gente podia comer sem sal. O iodo é um nutriente aí, talvez, muito importante, que tá presente no sal, né? Porque as pessoas colocam, não porque tá... Não é porque tá no sal, porque é colocado. Por isso que no pacote vem sal iodado. Exatamente. Mas assim, algas eu consumia muito quando eu tava estritamente no cru nesse mês e quando eu fico só no cru também eu consumo, porque elas têm uma quantidade boa de iodo, né? E... E fiz esse processo, assim. Depois de ficar esses três meses, eu voltei pra consumir, como eu falei, três refeições cozidas e uma cru ali no final do dia. E me mantém, assim, desde então. Nesse padrão. E tem sido, assim, muito gratificante. E em relação ao uso de insulina, foi muito coisa de doido também. No início eu falei, véi, vou parar de usar isso. A vida é uma coisa de doido, né? Sim, vários altos e baixos bizarros, assim. Mas eu comecei a diminuir o meu consumo de gordura, aumentar os produtos mais integrais, né? No início, muito com cozidos, colocando muitos cereais e leguminosas, muitos bolinhos que eu fazia ali, misturando alguma farinha integral com alguma leguminosa. E fica bom pra caramba isso, né? E só depois eu comecei a colocar mais fruta. Então, no início eu coloquei mais integrais, diminuindo a gordura. E depois comecei a acrescentar mais fruta. Nesse processo de colocar mais integrais, meu uso de insulina já caiu bastante, assim. Vamos supor que tenha... Não lembro exatamente os números agora. Mais integrais e menos gordura. Isso. Tirar ultra processados. Vamos supor que eu consumia um hambúrguer vegano, assim, ultra processado. Uma vez por semana, eu passei a consumir uma vez a cada dois meses. Sabe? Eu passei mais. Ah, pode crer. Boa sacada, hein? Sim. Fui diminuindo, assim, e acrescentando mais variedade também. E como eu disse, eu não comia nada de vegetais, né? No início. E nesse processo já caiu, assim, uns 30% a quantidade de insulina que eu consumia, né? Isso só de colocar mais integrais diminui a gordura. Só de, sem ter colocado muitas frutas ainda, você já reduziu 30% da quantidade de insulina que você aplicava. Isso. Pensando que agora, eu acho que nesse momento eu já devia comer mais fruta do que... Do que antes? Todo mundo come. Ah, tá. Do que todo mundo come. Boa, boa. Não é igual eu como hoje em dia, mas já era uma quantidade bem grande, assim. Já pegava e batia um bolzão, assim, 600 gramas de fruta que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, né? Não estão. E ainda acho estranho quando vê alguém fazendo. Sim. E hoje em dia, pra você, é pouco 600 gramas de fruta. Nossa, eu como e tô com fome, né? É, não tapa nem o buraco do dente. Sim. Nesse período que eu falei, que eu fiquei de três meses tritamente no cru mesmo, eu não acho que não cabe citar números aqui, porque é um tratamento individualizado, né? Tem profissionais de saúde aí que vão acompanhar as pessoas que precisarem. É o que você vai falar, o que aconteceu com você, né? Exatamente. Contando a minha experiência. Mas nesse momento que eu tava no cru, tritamente, sem sal, 100% integral e baixo em gordura, eu usava uma quantidade de insulina que ela é quase insignificante, assim. Ela quase não existe, sabe? É mesmo? Sim. Vamos supor que... Então é, tipo, bem mais do que, tipo, você diminuiu... Você diminuiu bem mais do que 50%, então, sim. Nesse momento eu diminuiu cerca de uns 70%. Eu tava usando 30% a quantidade de insulina que eu usava no início. Tipo, bizarro mesmo. E só caindo, assim, só caindo. Vamos supor, só pra ter uma noção numérica, vamos supor que eu utilizava 47, 45 unidades de insulina por dia antes desse processo. Houve dias nesse processo que eu tava 100% cru que eu usei 10 unidades, sabe? E semanas direto que eu usava, tipo assim, 13, 15. Sabe? Um terço da quantidade de insulina. Tipo... Bizarro, né, velho? 33%. Nem você acreditou quando você viu, né? Nem eu acreditei. Porque eu sabia que algumas pessoas já tinham feito, né? No mundo aí afora, já tinham tido um tratamento com esse tipo de alimentação. Mas eu não sabia que seria tão rápido. Vamos supor, eu comecei hoje essa mudança, daqui a 4 dias eu já tinha caído esse 30% que eu falei. Sabe? Aí eu comecei o 100% cru hoje. Amanhã, se eu não diminuísse a minha quantidade de insulina, eu já ia fazer uma hipoglicemia. Foi uma coisa muito abrupta, assim. Que doideira, hein, mano? Demais. Os autores do livro falam, inclusive, se vocês duvidam que o método funciona, experiencie um método por 48 horas. Só isso. Só? Só dois dias? Dois dias. E me fala, a mudança vai... Não tem aquele negócio de faz por 21 dias. Não, não, mano. O que você tem de dica pra passar aí pra galera aí que tá, tipo assim... A primeira dica sempre é procurar um profissional, né? Por exemplo, o doutor Coraça, que é um nutricionista clínico, que a gente sempre fala dele, né? Ou um profissional de sua preferência. Também é bom dar a preferência aí pra nutricionistas ou profissionais da área que já estejam no veganismo por ter mais conhecimento dessa área, né? Mas o que você daria de dica aí pras pessoas aí? Principalmente as pessoas que têm medo de comer frutas por estarem com pré-diabetes ou já com diabetes. Ó, a primeira, com certeza, é essa que você falou, procurar bons profissionais. Porque se procurar um profissional meia boca e que não tem conhecimento do veganismo, ele vai te passar um protocolo ali que não tem a ver com seus objetivos e que talvez vão piorar até seu quadro, vão fazer... Ficar mais difícil até você chegar no seu objetivo, né? Se você se distanciar muito dele. Então, certamente, procurar um bom profissional aí pra te acompanhar. Se possível, se você tiver condições ou tiver acesso também a algum lugar que faça isso de maneira gratuita, ter acesso à psicoterapia. Acho que foi essencial. Eu recebi esse conselho de uma tia minha, logo que eu fiquei diabético. Assim, no dia que eu saí do hospital, eu fui pra uma festa com 100 pessoas. Foi uma loucura. No dia que eu saí do hospital. E ela me falou, faça psicoterapia. Não, você saiu do hospital, fumou um cigarro e depois foi pra festa. Fui pra festa. Com 120 pessoas, tipo. Foi uma coisa de doido. Aí ela falou comigo, faça psicoterapia. Isso vai te ajudar imensamente no processo de aceitação, de lidar mesmo com o tratamento. E eu já comecei de cara, assim, também. E eu acho que isso foi essencial pra eu aceitar de cara. Porque eu conheço pessoas que têm diabetes que vivem, assim, há décadas com a condição. E, sabe, tá em público, bota uma blusa de manga pra não mostrar o livre, né? Ou precisa medir uma glicemia, vai pro banheiro. E, às vezes, você tá no centro da cidade, você vai no banheiro. O banheiro é mais sujo que se você medir na rua, no seu colo, sabe? Então, é umas pressões, assim, que a pessoa acaba internalizando por não ter aceitado a condição, né? Então, a psicoterapia ajuda demais nesse sentido. Agora, em relação à minha prática mesmo, as coisas que eu venho pesquisando, e que eu não posso deixar de sugerir também, coma mais frutas e vegetais, né? Coma mais frutas, ah! Dá uma tatuagem, assim. Dá uma tatuagem. Coma mais frutas e vegetais. Eu lembro que o... Aquele carinha que fala o coma mais frutos, o Kel, que é o Malone, né? Ele sempre fala o coma mais frutos, sempre vi por ele. Aí, quando eu comecei no TikTok, eu fui a primeira pessoa que fez a hashtag coma mais frutas. Inclusive, quando você faz uma hashtag nova no TikTok, aparece, assim, adicionar, porque não tem, né? Hoje, ela já tá com mais de 50 milhões de visualizações. Nossa, muito doido. Muito doido. Dá pra ver quem criou? Tem, tipo assim, a história. Não dá pra ver. Podia ter, ia ser massa, ia ser massa. Mas doido demais, já. Mano, pra encerrar aqui, uma frase que te toca muito. Pô, essa frase aí já ficou muito marcante. Vai ser difícil alguma superar ela, né? Coma mais frutas. Coma mais frutas e vegetais. Uma música. Nossa. Você vai fazer isso mesmo? Vou fazer isso mesmo. Já tô fazendo. Jesus chorou. Jesus chorou. Racionais. Ah, moleque, pesou demais. Uma referência muito grande pra você, na sua vida. O livro Mestre Vindarrabilis. Ah, moleque. Aí sim, show de bola. É isso aí. Então, vou encerrar o vídeo aqui, já é? Pô, só força. Gratidão demais pelo convite. Tamo junto, hein? Muito demais. Sigam o Daniel Jax nas redes sociais. No Instagram ele tá como Vegano Diabético. E no TikTok ele tá como Vegano Diabético também. Já é? Aí, galera, obrigado aí por assistir o vídeo. Essa foi a entrevista aí com o meu mano, o Daniel Jax. Se você gostou do vídeo, curte. Comenta alguma coisa aqui que a gente não falou e você queira saber que a gente responde também. Compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também, né? Pra fortalecer o trampo nosso aqui e fortalecer o canal. E se você ficou até o final do vídeo, digita aí banana pra eu saber que você ficou até o final do vídeo. Ou digita coma mais frutas, que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo todo. Já é? Sigam ele lá que o cara é brabo. Como eu sempre digo, salve, salve família. E um fortíssimo abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho